Cidadão, resolva um conflito de forma rápida, simples e segura, sem sair de casa. Os Centros Judiciários de Solução Adequada de Conflitos e Cidadania realizam audiências de conciliação e mediação virtuais. Atendimentos nos casos, guarda dos filhos e visitas, pensão alimentícia, divórcio, brigas de vizinhos e muito mais. Você, morador de Pontes e Lacerda ou região? Entre em contato pelo e-mail centro.pontesilacerda.tjmt.jus.br ou pelo telefone 65 3266 8600 ramal 215 ou no WhatsApp 65 999 63 1164. Conversando, a gente se entende. E no final, todos ganham. É mais acordo entre as partes e mais paz social.